Fala galera, meu nome é Rodrigo Lustrado, sou empreendedor digital e se você acha que trabalhar pela internet ou trabalhar na internet não é pra você, você está completamente enganado. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso, ok? Então, roda a vinheta! Não sei se você sabe, mas em 2020 o uso de tecnologias evoluiu ao equivalente a 10 anos de evolução. Por que isso? Porque com o advento da pandemia, com a chegada da pandemia do coronavírus, muitas empresas, muitas pessoas foram obrigadas a ficar em casa, a trabalhar pela internet, a trabalhar com acesso remoto. Até os médicos, que antes era uma coisa totalmente improvável, passaram a atender por telemedicina. E tudo isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. familiares que antes deixaram de poder encontrar com seus filhos, filhas, netos, pra matar a saudade, o que eles passaram a fazer? Utilizar aplicativos, utilizar sistemas de tecnologia, internet, pra poder se encontrar com seus familiares de forma virtual, mas pra poder ter contato com essas pessoas, de alguma forma. aniversários foram comemorados virtualmente, shows de grandes, de cantores famosos, que antes lotavam estágios de futebol, passaram a lotar redes sociais, batendo recordes e recordes e mais recordes. Teve um período aí que cada dia um recorde novo era batido nesse segmento. e muitas pessoas que antes não aceitavam, não queriam comprar coisas pela internet, passaram a ser assíduos de empresas, de lojas virtuais. Por quê? Porque as lojas físicas ficaram no período fechado e algumas cidades ainda estão fechadas e outras as lojas simplesmente fecharam e não tem mais a filial, por exemplo, na sua cidade, que você só tem acesso em cidades maiores. Então, assim, tudo ficou muito difícil em relação ao mundo físico, porque a gente estava acostumado a essa nossa realidade. E a internet, com a advento da internet, se tornou possível a gente poder ter acesso a diversas coisas que a gente por um período ficou sem acesso, ou que ainda estamos sem acesso, de certa forma. Então, isso mudou, está mudando o conceito de venda de serviços, de venda de produtos e também a nossa relação com os outros, a nossa relação com a sociedade. Um exemplo muito interessante disso são as crianças, que antes estudavam em escolas e agora estão fazendo aulas online. Quem ia pensar isso há dois, três anos atrás? Que 100% ou 90% ou 80% das crianças estariam estudando de forma online. Claro que quando a gente fala de instituições públicas, isso tudo é muito mais difícil, as faculdades públicas, os colégios públicos. Por quê? Porque os governos, por terem uma estrutura mais pesada, uma estrutura mais complicada, uma burocracia maior, eles têm uma tendência maior a se adaptar a essas novas realidades. Porém, as instituições particulares conseguiram, de certa forma, se adaptar ou estão se adaptando e se tornou realidade. Aí eu te falo o seguinte, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já tem três coisas fundamentais para começar a trabalhar pela internet. E você fala, pô Rodrigo, mas eu não tenho nada, não tenho estrutura, não tenho dinheiro agora para poder investir. Quem disse que você precisa de dinheiro para investir isso? Para começar? Nada. Sabe por quê? Porque você tem, primeira coisa, você próprio, você está aí, você tem um celular ou um computador que você está assistindo esse vídeo, você tem um celular ou você tem um computador. Então é a ferramenta principal que você vai precisar. E você também tem internet, porque se você está vendo esse vídeo que está na internet, você também tem acesso à internet. Então você tem as três coisas que você vai precisar para realmente começar a trabalhar pela internet. Talvez você não tenha nem se tocado disso, você já está pronto para começar. De repente falta um aperto aqui, um ajuste ali e tal, talvez você nunca tenha feito nada pela internet, ficou um pouco receoso e tal, mas o pontapé inicial, isso tudo a gente tem que começar a se exercitar e se preparar, porque é uma realidade que não é passageira, ela vem para ficar. Eu, por exemplo, a maior parte da minha vida, eu trabalhei na indústria de óleo e gás. Eu sou engenheiro e aí eu fui engalgando degraus, virei gerente de projeto, depois gerente de operação, cheguei até o ponto de ser diretor executivo de uma multinacional. Então isso era coisa totalmente ligada ao mundo físico, aquela estrutura tradicional de trabalho. E chegou um determinado momento que eu estava querendo buscar o quê? Buscar uma qualidade de vida, buscar mais tempo para mim, buscar uma outra realidade. E aí eu comecei lá atrás, estudar a possibilidade de como migrar para a internet, não é como é hoje, os acessos não é hoje, as redes sociais não eram como funcionam hoje. Existia uma série de dificuldades. Praticamente na época, para você gerar conteúdo, o único canal que existia na época era o YouTube. O Facebook era uma coisa muito genérica ainda e tal, mas o YouTube era o principal meio de comunicação. Mas as pessoas não aceitavam muito ainda, porque as pessoas estavam muito ligadas às questões tradicionais. Com essa evolução toda que aconteceu nesse último ano, isso começou a se tornar muito mais acessível para as pessoas. Então ficou muito mais interessante. A minha mãe, por exemplo, acho que ela só usava o celular para fazer ligação. E hoje em dia ela assiste o culto dela, ela se encontra com as amigas dela, ela se encontra com a família, ela estuda para caramba hoje pela internet. Tudo isso para ela era um monstro. E assim como ela, várias outras pessoas à nossa volta também se adaptaram a isso. Um caso famoso também, que aconteceu em 2020, foi bem interessante, inclusive a entrevista dele, achei muito legal, foi o ator Antônio Fagundes, que ele não tinha rede social, ele era totalmente averso a isso. Até por causa da geração dele, tudo, não é uma coisa tão comum. Às vezes uma pessoa de 20, 19, 18 anos é natural, mas para uma pessoa de mais idade isso não é tão natural. E com a pandemia as atividades dele de gravação de novelas, gravação de filmes, tudo, ficaram tudo meio impactadas, ele ficou ficando em casa e tal, ele é um cara muito inteligente. E ele falou, cara, como é que eu posso fazer para me comunicar com as pessoas? As pessoas estão, será que eu não posso levar a minha palavra? Será que eu não posso trocar uma experiência com as pessoas e tal? Em vez de ficar engalfinhado dentro de casa, sem poder ter uma atividade. E ele começou a fazer lives, começou a fazer gravações no Instagram. Então assim, ele começou a alcançar pessoas que ele jamais imaginou. Ele alcançou pessoas que nem acompanhavam direito ele nas novelas e passaram a gostar da comunicação que ele estava fazendo, das leituras que ele estava fazendo, leituras de poesias, troca de experiências, um bate-papo que ele estava levando, outro cara também que cresceu para caramba com as redes sociais nesse período, foi aquele padre Fábio de Mello, também que fez um programa muito legal, começou lá no início. E várias outras pessoas que eram muito presentes no mundo físico e tal, e começaram a migrar para essa realidade virtual das redes sociais. Isso é assim, se a gente parar para pensar, tem um cara que é um dos meus mentores, ele fala o seguinte, o problema é a solução. Só basta a gente querer chegar na solução. Então, o problema chegou, a pandemia estava aí, as dificuldades estavam aí, a realidade que a gente conhecia parou, mudou completamente. E aí? Eu vou ficar estagnado? Eu vou ficar parado naquilo? Não. Eu posso mudar, eu posso migrar, eu posso me adaptar a isso. E as pessoas que conseguem se adaptar, e não estou dizendo que isso é fácil, mas as pessoas que conseguem se adaptar, elas tendem a se sobressair, elas tendem a evoluir, elas tendem a ter um resultado melhor. E isso vale para tudo na vida. Tá bom? Uma coisa importante é que você já deve ter ouvido, ou dos seus familiares, ou de você mesmo, ou de algum amigo, amiga, que isso não é para você. Trabalhar na internet, trabalhar online, isso não é para você. Talvez porque você não tenha... Talvez, argumentos que podem ter sido usados, que você já passou da sua idade, ou que você não entende nada de internet, ou que você não tem as ferramentas adequadas, e entre outras diversas desculpas e, vamos dizer assim, pedras que são jogadas no nosso caminho. Mas, a verdade é o seguinte, não existe idade, não existe recurso, não existe tempo, não existe nada que resista à força de vontade. Então, se você quiser, e existem diversos exemplos que a gente pode citar aqui, eu citei poucos agora em relação à idade, mas a gente pode citar exemplos de pessoas que moram em cidades interiores, são paupérrimos, mal tem o celular, às vezes aquele celular super detonado, ou então aquele computador que foi doado de um para o outro, o computador está todo quebrado, e as pessoas estão fazendo transmissões fantásticas, estão construindo conteúdos maravilhosos. Uma das coisas mais legais que aconteceram também, com esse de um ano para cá, é que aquela estrutura, aquele conceito de você precisar de uma estrutura toda montada, um estúdio, iluminação, tudo muito maravilhoso, isso tudo mudou. Antigamente você tinha que ter um monte de câmera, duas, três pessoas gravando com você, tipo um telejornal, um cara fazendo áudio, hoje em dia não, você, por exemplo, esses altos momentos estão gravando com o celular, sem microfone de lapela, sem nada, o próprio celular está gravando, o áudio, captando o áudio, captando a imagem, que facilita muito na hora de depois editar, na hora de jogar para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para onde for colocar, outra rede social que seja, ou num blog, ou no seu site, independente, ou esteja montando um curso. Então, assim, hoje, essa formatação tradicional também mudou. Então, assim, o mais importante é realmente o seu conteúdo. Se você olhar, especialistas diversos estão falando isso. Quando você tem um conteúdo bom, as pessoas vão até você, as pessoas se interessam para o que você está falando. Agora, se você se preocupa com as dificuldades, quer fazer tudo perfeito, perfeito nem sempre é possível, ou, às vezes, o perfeito é impossível. Você vai querer esperar o quê? Um ano, dois anos, três anos, uma estrutura caríssima, e aí, a fila andou, o tempo passou, de repente, alguém já fez aquilo que você imaginou fazer, e passou à sua frente com o celular filmando dentro de casa. Entendeu? Então, assim, cuidado. Normalmente, essas desculpas, essas pedras que são colocadas no seu caminho, nada mais são do que medos, nada mais são do que receios, ou seus, ou das pessoas que estão à sua volta, que também têm os mesmos medos, têm as mesmas dificuldades, os mesmos receios, de começar. E dar os primeiros passos é muito difícil, realmente. Mas depois que você dá o primeiro passo, caramba, nossa, respira, reflete, você vê que você consegue dar um segundo passo, você para tudo, às vezes a pessoa está sedentária dentro de casa, e não consegue, precisa começar a fazer um exercício, e é muito difícil o primeiro dia de exercício. O segundo dia já não é tão difícil, o terceiro já é menos um pouquinho, o quarto, menos, e vai diminuindo, até o momento que aquela coisa se torna prazerosa. Eu lembro quando eu comecei a correr, eu nunca gostei, não gostava de correr, eu gosto de várias outras atividades físicas, mas correr não era a minha praia, e a minha esposa, ela falou, vamos correr, vamos correr, para a gente fazer uma parada juntos e tal, não sei o que, papapá, e eu confesso que eu relutei por muito tempo. E o primeiro dia que eu fui correr, nossa, sentia dor no joelho, dor no calcanhar, dor no sei aonde, o cansaço, não tinha pique, não tinha folho, mais caminhei do que corri, e aí até que um dia, aí no segundo dia, aí eu descansei no dia seguinte, aí dois dias depois, eu fui com ela de novo, e aí já foi um pouco mais fácil, aí descansei um dia, no outro dia, já foi um pouco mais fácil. Quando eu vi, eu estava correndo, sei lá, oito quilômetros, dez quilômetros, entendeu? Então assim, é fácil, foi fácil? Não, não foi fácil, mas eu lembro, a primeira vez que eu consegui correr oito quilômetros, eu estava em Raul da Ajuda, na Bahia, e foi assim, sai despretensiosamente, peguei, botei um tênis, fui correr, era de noite e tal, fui correndo. Quem conhece a Raul da Ajuda, eu estava na vila de Arraial, e fui andando, fui até a balsa, para Porto Seguro. E aí, de noite, estava tranquilo, pã, 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 quando eu vi, eu cheguei na balsa, entendeu? Cheguei na balsa, e eu falei, caramba, que fantástico, que fantástico, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir aquilo, e eu cheguei lá, não cheguei estressado, pelo contrário, eu estava eletrizado, estava super feliz, aquilo me deu uma energia, entendeu? E me deu vontade de fazer mais vezes, em outros locais, foi uma oportunidade também de conhecer locais, de passear, entendeu? Então assim, se permita, não se bloqueie, não fique travado com seus medos, isso só tende a procrastinar, só tende a dificultar a sua vida, não se limite, acredite, tá? Ontem eu estava conversando com um amigo, e ele estava falando sobre algumas dificuldades, de começar algumas coisas, ele estava com umas ideias, e aí eu falei, cara, tem uma dica de um milhão de dólares, essa dica é fantástica, depois eu posso até fazer um vídeo mais específico sobre essa dica, mas eu vou dá-la bem rapidamente aqui, se eu não me engano, acho que tem até um vídeo no meu canal sobre ela, acho que tem, se tiver eu vou botar um link aqui, ou aqui, eu não sei, para poder direcionar ela, tá? E a dica é o seguinte, quando você tiver dúvida, quando você tiver um receio, um medo na sua vida, e não souber que atitude tomar, ou melhor, se você tem condição, ou pode dar o próximo passo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma contagem regressiva, tá? Essa contagem regressiva é baseada no lançamento de foguetes, o foguete depois que você aperta o botão de disparar, ele vai, ele não para no meio, ele não dá ré, ele não manobra, ou ele vai ou ele explode, tá? Mas normalmente, né, ele vai, então, o que que acontece? Como é que é essa dica? É uma contagem regressiva de 5, você vai fazer assim, 5, teve dúvida? Você vai fazer 5, 4, 3, 2, 1, e faz, e faz, simplesmente faz, ô Rodrigo, mas se não der certo, se não der certo, você corrige o caminho, entendeu? Agora, estar parado, estar estagnado, já não está dando certo, entendeu? O fato de você estar parado, já está sendo ruim, então, faça isso, 5, 4, 3, 2, 1, pum, e aja, 5, 4, 3, 2, 1, pum, e aja. Existe um livro, né, de uma mulher que desenvolveu essa técnica, e ela explica como que isso mudou a vida dela, tá? E realmente é uma, na verdade esse livro vale muito mais de um milhão de dólares hoje, não o livro, mas assim, tudo que ela já vivenciou, tudo que ela já vendeu, tudo que, o conceito, essa ideia, já foi multiplicada para tantas e tantas pessoas, então realmente vale muito mais de um milhão. Então assim, aproveite, porque eu estou te dando de graça ela aqui, né, mas faça isso. No momento que você paralisar, no momento que você tiver dúvida, 5, 4, 3, 2, 1 e faça. Se você acha, né, se você tem a ideia de que o que você está querendo, o que você tem a ofertar, o que você tem a oferecer, seja um produto ou um serviço, as pessoas não vão querer isso, ou não vão gostar disso, ou não tem interesse por isso, Primeira coisa que eu tenho a te dizer, eu nem sei o que é o produto que você poderia oferecer, ou o serviço que eu poderia oferecer, mas de cara a gente fala que você está enganado, tá, mas você fala, pô, Diego, você é maluco, você nem sabe o que é, não sou maluco, eu vou te dar uma seguinte sugestão, pensa o seguinte, imagina que você sabe fazer, sei lá, vou chutar aqui, cupcake, aquele bolinho bonitinho, não sei o que, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no YouTube, que é uma ferramenta de busca, você vai entrar no YouTube e vai falar assim, como fazer cupcake, se tiver, se tiver, se tiver menos de cinco pessoas, falando, dando uma aula, ou explicando, sobre o tema que você escolher, eu duvido que tenha menos de cinco pessoas, ou você procurou errado, ou você não encontrou, mas vai ter cinco, dez, vinte, trinta, trezentas pessoas, em idiomas diferentes, explicando exatamente o seu conhecimento, por que que isso acontece, e se você olhar, aí você vai falar assim, pô, tem cinco pessoas já falando sobre isso, pô, as pessoas não vão se interessar, aí eu vou te dar uma segunda dica, você vai olhar o seguinte, você vai abrir essas pesquisas, esses vídeos, explicando o que você imaginou explicar, e vai olhar o número de visualizações, desses vídeos, e aí vão ter lá mil, milhares, bilhares, de visualizações, sabe por quê? Porque aquele número de visualizações, isso é o número de pessoas interessadas, por aquele assunto, e se existem milhares de pessoas interessadas, por aquele assunto, elas estão sedentas, por essa informação, então elas querem a sua informação, elas precisam da sua informação, ah Rodrigo, mas já tem gente explicando, sim, mas ninguém explica, como você explica, ninguém fala como você fala, cada um tem um jeito, quantos e quantos programas de culinária existem na TV, quantos e quantos programas de culinária existem na internet, milhares, milhares de programas, e por que existem milhares e milhares e milhares de programas de culinária na internet, e na TV? Simples, porque um explica para uma pessoa, para o público, outro explica para o outro público, outro, a maneira como fala, atende de repente a dona de casa, o outro atende a pessoa que trabalha fora e não tem muito tempo para cozinhar, cada um tem um público, cada um tem uma maneira, cada um atende uma maneira, cada um toca na mente da pessoa, então exemplo, um programa de culinária que a minha esposa gosta, não vai ser o mesmo programa de culinária que eu vou gostar, entendeu? A maneira como eu gosto de cozinhar, ela gosta de cozinhar, a gente tem maneiras diferentes de cozinhar, os tipos de prato que a gente faz são diferentes, minha esposa, por exemplo, gosta de fazer doce, gosta de fazer bolos, eu já não curto, gosto de fazer coisas salgadas e tal, carnes, comida japonesa, sopados, assados, eu gosto muito de carnes e peixe, de maneira geral, e aí o que acontece? Porra, às vezes tem uns programas que o cara parece um ogro falando para a minha esposa, ela não vai gostar do jeito que o cara falar, mas porra, eu me amarro, eu acho maneirasso, entendeu? Da mesma maneira que tem programas que ela assiste de culinárias, que porra, eu acho ridículo, entendeu? O jeito porra que não tem nada a ver, e às vezes estão falando a mesma coisa, às vezes é o mesmo preparo, só que a maneira de explicar é diferente, e isso ninguém pode pegar de você, isso é o único, cada pessoa tem uma maneira de explicar, de repente que eu estou te falando aqui nesse exato momento, alguém já falou para você, ou alguém já falou alguma coisa parecida, não é impossível isso acontecer, mas a maneira como eu estou explicando é a minha maneira, a maneira como outra pessoa está explicando é a maneira dela, e isso é pessoal, isso é particular, isso ninguém pode te tomar, pode até tentar copiar, mas é diferente, cada um tem o seu jeito, cada outro tem a sua personalidade, e vai atender, de repente o que eu estou falando aqui, não interessa para uma pessoa, mas pode interessar para outra, e aí? Não dá para gravar gregos e troianos, é isso? Então assim, não se congele, siga adiante, entendeu? Faça isso que eu te falei, dá uma pesquisa no YouTube, entendeu? Veja lá, você vai ficar assim, maravilhado, o número de pessoas procurando essa informação que você tem a oferecer, entendeu? A sua informação que está aqui dentro da sua cabeça vale ouro, vale ouro, você tem que levar isso para o mundo, explique, ah Rodrigo, mas eu não sei, nesse momento não se preocupe em cobrar por isso, faça de graça, leve a informação, compartilhe a informação, isso não tem preço, isso é maravilhoso, poder ajudar outras pessoas, se eu estou aqui agora, eu não estou ganhando dinheiro com isso aqui, eu não estou vendendo isso para você, eu estou compartilhando meu conhecimento, sabe por quê? Porque eu espero, eu tenho esperança, de poder ajudar, se eu conseguir com esse vídeo ajudar uma pessoa, para mim, o objetivo já está realizado, entendeu? É a minha maneira de levar o meu conhecimento, levar a minha experiência para o mundo, entendeu? E eu espero que eu possa ajudar pessoas, uma, duas, três, dez, vinte, sei lá, mil pessoas, dez mil pessoas, quem sabe, não é isso? Eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar muitas pessoas, né? Então, assim como eu tenho certeza que você, e além disso, quando você leva seu conhecimento, você leva sua experiência, você compartilha essas informações na internet, você está dando chance para pessoas, às vezes, que estão em outros países, em outras regiões, em regiões remotas, que não poderiam te conhecer, não poderiam ter acesso a você, e elas vão ter acesso a uma informação, uma informação de valor, uma informação importante para a vida delas, tá? Isso, gente, não tem preço, entendeu? Então, compartilhe a sua informação, compartilhe o seu conhecimento, isso é maravilhoso, isso é muito bom, e acaba tendo um retorno muito positivo, às vezes, num comentário, às vezes, numa ligação, um contato que a pessoa faz com você, pô, Rodrigo, obrigado, caramba, pô, eu estava precisando ouvir isso, foi tão bom para mim, tão importante, não fique parado, aja, além disso, além de você poder ajudar, a muitas pessoas, não sei se você já ouviu, essa história, ou se alguém já falou para você, se você sabe, é a história do, quando você aponta um dedo, então, quando você aponta um dedo, vou virar aqui a mão, aqui, quantos dedos estão apontados para você? Eu estou apontando um dedo, mas tem um, dois, três, quatro dedos apontados para mim, o que significa isso? Toda vez que eu paro para estudar, toda vez que eu paro para fazer um vídeo, toda vez que eu paro para explicar alguma coisa para uma pessoa, eu estou aprendendo aquilo, eu estou com quatro dedos apontados para mim, então, eu estou me desenvolvendo, eu estou me aperfeiçoando, eu estou me melhorando como profissional, como pessoa, como membro de uma sociedade, então, toda vez que você levar o seu conhecimento, o seu conteúdo para alguém, você vai estar usufruindo muito mais disso, você vai estar ganhando muito mais com isso, eu lembro quando eu era mais novo, eu devia ter uns 20, 19, 20 anos mais ou menos, não lembro agora exatamente, eu comecei, eu morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro tem muitos moradores de rua, e eu queria poder ajudar pessoas, eu não sabia como fazer, e um amigo meu me indicou, um grupo de pessoas que faziam uma caravana, o que eles faziam? Toda sexta-feira, a gente se encontrava, na Tijuca, em um determinado local, e a gente preparava numa cozinha, tinha uma cozinha industrial que era cedida para a gente, para o grupo dessa caravana, a gente preparava um sopão, pão com mortadela, sopão, separava roupas de doações e tal, e juntava uma caravana mesmo, eram vários carros, e andavam pelas ruas, para poder doar roupa, comida, em uma palavra, e interessante, que a maioria das pessoas que estavam na rua, realmente precisavam daquela sopa, precisavam daquele pão, precisavam daquela roupa, com certeza, precisavam da questão material, porque nós somos os materiais, a gente precisa de um alimento, de um calor, de energia, de vitaminas, tudo para poder viver, tomar uma água e tudo, e às vezes eles não tinham nem acesso a uma água limpa, ou comida, às vezes estavam duas, três vezes sem comer, bebendo sua água suja e tal, então quando a gente chegava ali, a gente levava isso para eles, e era muito interessante, porque a maioria deles, por incrível que pareça, mesmo necessitando dessas questões materiais, mesmo necessitando desse alimento, dessa água, a maioria deles queriam a nossa conversa, eles queriam a coisa mais importante que a gente tinha ali para doar a eles, que era o nosso tempo, que era a nossa dedicação ali, a nossa palavra, às vezes eles queriam só parar, pegavam até, mas eles estavam interessados em conversar com a gente, muitos deles estavam dias, meses, às vezes sem conversar com a pessoa, você imagina, e por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o vídeo aqui, sobre levar o seu conhecimento para a internet, para pessoas, é porque quando eu, isso não só era eu que pensava e sentia, quando a gente retornava no final do dia da caravana, na noite, na verdade era na madrugada, quando a gente retornava, a gente ia guardar as panelas, guardar tudo e tal, a gente se fazia uma reunião e conversava como é que tinha sido e tal, e era unânime, todo mundo falava o seguinte, muitas pessoas chegaram ali para trabalhar cansados, às vezes, um dia inteiro de trabalho, de uma rotina pesada, muitas pessoas tinham famílias, eu estou falando do grupo da caravana, tinham famílias, e poderiam estar em casa, poderiam estar assistindo uma TV, assistindo um filme, ou vendo um jogo, ou fazendo outras coisas qualquer, estavam ali, cansadas fisicamente, a maioria das pessoas estavam, à noite, normalmente a gente estava exausto, porque a gente tinha trabalhado o dia inteiro, estudado, dependendo da realidade de cada um, e à noite, a gente até de madrugada estava fazendo aquele trabalho, e por que as pessoas voltavam todas as semanas para aquilo? Porque a gente ganhava uma energia, a gente ganhava uma satisfação, a gente ganhava uma, a gente ficava elétrico, a gente ficava energizado, pelo fato de ter podido ajudar pessoas, pelo fato de ter, então assim, na verdade, as pessoas que estavam na rua, eram os instrumentos para que nós ganhássemos aquela energia, para que nós, era muito legal, porque a gente achava que a gente ia ajudar eles, e na verdade, eles que nos ajudavam, porque nós não somos seres perfeitos, a gente está aqui para aprender, para se desenvolver, não é isso? Então assim, era muito interessante, porque quando a gente chegava no final, de madrugada, fisicamente exausto, mas a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito estava reenergizado, parecia que a gente tinha encostado, tinha entrado, imagina que a gente tinha um celular, tinha botado na bateria, lá no carregador, e estava com a energia toda, era uma delícia, então toda vez que você gravar um vídeo, fizer uma postagem, faça com esse objetivo, pense nisso, o quanto você vai poder ajudar as pessoas, e essa energia, essa energia de retorno, essa energia que as pessoas vão retornar para você, é tão bom, é tão gratificante, que isso não tem preço, isso é maravilhoso, você vai se sentir uma pessoa muito melhor, é difícil no início, é difícil para mim, tenho certeza que vai ser difícil para você, mas é uma questão de vencer, vencer essas dificuldades, vencer essas barreiras, e eu tenho certeza absoluta, que você só tem a ganhar, dê o primeiro passo, dê o segundo passo, respire, quando tiver dificuldade, quando tiver medo, pare, reflita, conte, 5, 4, 3, 2, 1, e vá adiante, siga adiante, você só tem a ganhar, tá bom? Então, galera, se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, eu estou com esse objetivo, de levar, de trazer, as ferramentas, diversas ferramentas, diversos conceitos, que eu venho aprendendo, ao longo desses anos, trabalhando como empreendedor digital, e que eu posso ajudar mais e mais pessoas, porque chegamos no momento, que as pessoas precisam disso, as pessoas estão precisando da internet, não sabem nem por onde começar, não sabem como montar, se eu gravar um vídeo, gravar, criar um canal do YouTube, montar uma página no Facebook, ou no Instagram, como fazer uma live, como gravar, que equipamento usar, uma série de dúvidas que as pessoas têm, e a minha ideia é trazer isso aqui, tá? com um objetivo muito importante, que é não só a questão do trabalho, é possibilitar a você, que às vezes está cansado do seu trabalho, está estressado, ou está desempregado, ou está precisando de um plano B, quem sabe, que você possa, com essas ferramentas, com esse trabalho online, que você possa mudar a sua vida, que você possa mudar o seu padrão de vida, que você possa encontrar, sabe o que? qualidade de vida, que você possa ter qualidade de vida, você possa ter mais tempo para você, você possa ter mais tempo para a sua família, porque com as ferramentas certas, com o planejamento certo, e com uma rotina adequada, que você consiga amontar, um programa de trabalho para você, nossa, as possibilidades são infinitas, você pode morar onde você quiser, você pode trabalhar a hora que você quiser, você pode, sei lá, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de surfar e tal, eu vou de manhã, eu surfo, trabalho quando chego, vou trabalhar tarde, trabalho de repente até mais tarde um pouco, não importa, mas possibilita várias possibilidades, várias chances que você tem, de mudanças, que às vezes no mundo físico, naquele trabalho tradicional, naquele conceito tradicional de trabalho, isso não era possível, tá bom? Então galera, espero que tenha gostado, se gostou, compartilhe esse vídeo, curta, comente, se tiver alguma dúvida, se quiser que eu traga outra informação, algum conteúdo, se tiver alguma dúvida sobre isso, sobre qualquer coisa que eu possa te ajudar, bota aqui embaixo seus comentários, me manda aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te responder, poder te ajudar, tá bom? E um abraço, e até o próximo vídeo, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.